Arnold Schwarzenegger pode sim voltar para a franquia O Predador? Você quer saber como? Eu até fiquei super surpreso com essa notícia Mas eu vou te dar os detalhes e explicar melhor como é que ele volta e em que parte da franquia Assiste o vídeo até o final, já deixa teu like a partir de já e vamos embora para a notícia E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Quase 30 anos que o Arnold Schwarzenegger não faz parte mais da franquia O Predador Teve o último filme lá, tentaram negociação com ele, ele não quis Só que agora ele estava assistindo o filme em que ele participou do Predador com a nova namorada E disse que ele sentiu uma nostalgia ali, uma coisa boa ao ver aquele trabalho Aí de repente ligam para ele e fizeram o convite O Astro contou tudo isso quando estava participando da Arnold Sports Festival 2020 Lá em Columbus, Ohio O cara tem um evento com o nome dele, diga aí, velho Moral, viu? Então ele falou as seguintes palavras, tá? O que é interessante é que uma semana depois de ter visto o filme com a minha namorada Me pediram para fazer uma narração para um jogo lançado sobre o Predador Não é um filme, não é uma série, é um jogo Então foi ótimo assistir novamente para fazer isso Provavelmente o fazer isso é porque ele já aceitou Agora não se sabe, né? A certeza, né? Se ele aceitou ou não Mas com essa frase a gente já... Não se sabe é que Se é o jogo que já existe com a atualização, com a narração dele Ou se é um novo jogo Mas a gente já está de olho Edson, que é aí ligado em game Por favor, se souber alguma coisa, me manda para mim Para eu passar para todos vocês, é claro